Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer esse lacinho, tá? No vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem, tá bom? E gente, deixa eu só falar da papeleta aqui, tá? Que é da Fabiola. Então, se vocês quiserem adquirir a papeleta de vocês, vou deixar o contato dela na descrição desse vídeo, tá? E falando que a seguidora aqui do canal, ela vai te mandar um mimo, tá? E gente, fita, sandinga, a Flávia vende, tá? Então, vou deixar o contato da Flávia também pra vocês, tá? Ela vende pela Shopee, tá? Envia pelos correios, tá bom? E você também ganha mimo se você falar que viu aqui no canal, tá? Então, vamos lá. A gente vai precisar... Pera aí, aqui soltou. É, aqui ó, a gente vai precisar de quatro pedacinhos, na verdade são seis, tá? Ó, deixa eu só focar aqui. Ó, são dois, quatro, cinco, seis. São seis pedacinhos da fita número nove com treze centímetros, tá? Aqui passou um pouquinho. Deixa eu ver se esse passou também. É treze centímetros, tá, gente? Aqui deu só uma diferencinha aqui, mas vou deixar assim mesmo. E aqui também, ó, aqui vai ser um de cada, que é pra gente fazer esse lacinho aqui de cima, tá? Então, ó, também com treze centímetros. Vou deixar as medidas pra vocês. Então, vamos começar aqui com a nossa base, tá? A nossa base, você vai fazer isso aqui, ó. Como eu quero que esse lado fique aqui dentro, então eu vou fazer ele assim, tá? Ó, faz isso aqui. Pega seu pedacinho de fita e encontra aqui embaixo, ó. Vem aqui, ó, ajeita. Ajeita aqui, tá vendo? Dá uma seladinha aqui em cima do biquinho, ó. E essa ponta você joga pra cima. E essa daqui também. Deixa eu só dar uma... Clareadinha aqui. E essa aqui também, ó. Vai colocar uma do lado da outra. Ó, um do ladinho do outro. Aqui no biquinho, ó, tá vendo? E aqui, gente, deixa bem rente aqui, ó. Esse detalhe aqui, tá? Não pode ficar um lá embaixo, outro lá em cima, não. Tem que ficar assim, ó. Rentezinho, tá? E vamos alinhavar. Deixa eu só pôr uma linha aqui. É um laço fácil de fazer, tá, gente? Não é um laço difícil. Vocês vão gostar. Se vocês gostarem, deixa o like aqui no vídeo, tá? Ó, se você deixar bem arrumadinho, não vai ter erro, tá bom? Ó, deixa assim bem bonitinho, tá? E já vamos aqui alinhavar. Ó, deixa as pontinhas bem no meio do biquinho, tá bom? E vão ser seis pontinhos de cada lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Sexto. Vai pegar o lado aqui do biquinho, ó. Seis. E vai sair aqui na frente. Volta aqui, ó. E pegando o outro lado do biquinho, tá vendo? Gente, tem que pegar certinho aqui, tá? Ó, seis. Que no total vão ser doze pontinhos. Sete. Oito. Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Procurem fazer o alinhavo, gente. Bonitinho, tá? Porque o alinhavo também dá diferença depois no final do laço. Tá bom? Então, se é doze pontos, conta certinho, ó. Os doze pontinhos, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. A agulha vai entrar por cima e vai sair por cima, tá? Aí, você vem aqui e junta. Todos os gominhos aqui, tá? 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 Tchau, 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 tchau. Ó, aqui você deixa aqui, arrumadinho assim, tá? Ó. Tá vendo? E agora, vamos aqui pra nossa outra parte. Mesma coisa. Vai pegar aqui, ó. Juntar as duas pontinhas. Ó, deixa bem certinho, bem rente aqui, ó. E sobe uma perninha pra cima, ó, do lado do biquinho e outra também do lado do biquinho, tá? Acerta aqui, bem acertadinho. Tá vendo? E vamos alinhavar novamente. Um, dois, três. Ai, gente, do céu. Tem que selar, tá bem seladinha a fita. Aqui não ficou muito bem selado. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco. Ó, lembrando, o sexto ponto pega aqui no biquinho e sai aqui na frente. Desce do outro lado, pegando o biquinho também. Então, seis, sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze, tá? Doze pontinhos aqui. E vamos franzir. Doze. 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 E agora a gente vem aqui e vamos unir nossos dois ladinhos aqui, ó. E agora a gente vamos deixar ele colando aqui, tá? E vamos aqui pro nosso lacinho de cima, tá? Que vão ser os dois pedacinhos também com 13 centímetros. Vai dobrar no meio. E vai marcar esse meio aqui, ó. Deixa eu só selar aqui. Aí eu venho, ó, vou ultrapassar só um pouquinho desse meio e um pouquinho do outro, ó, assim. Venho aqui e arrumo aqui também. E vamos aqui pro nosso alinhavo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Seis pontinhos aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, tá vendo? Agora a gente vai vir aqui, vai passar a colinha aqui atrás E vai vir aqui centralizar No meio aqui do nosso lacinho, tá? Essas orelhinhas que fica passando eu coloco aqui pra dentro, ó Pra ele ficar assim bem bonitinho, tá? Encaixadinho Gente, perguntei o gosto por encapar bico de pato, sabe? Deixa o trabalho da gente tão mais bonito, né? Mas é assim, gente Mas é assim, gente Demorei Bastante tempo, tá? Porque antigamente eu não comprava a fita número 2 Agora que eu comecei a comprar umas fitinhas número 2, sabe? Então, assim, as que eu tenho a cor, eu Eu encapo o bico de pato É bom, gente Encapar o bico de pato Que agrega valor também do lacinho da gente, sabe? Aí você já pode vender ele num precinho mais bacaninha, assim Então, assim, você já pode vender ele num precinho Olha só como que fica um acabamento Bem mais bonitinho, né? Então, assim... E, gente, ficou pronto aqui o nosso lacinho, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo, tá bom? E se você gostou, deixa o like aí no canal pra ajudar o canal, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva, tá bom? Porque vai ter mais lacinhos juninos aqui no canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!